Estão enrolando muito. Então o Carlos já chegou na última live aqui, né? E é a primeira invasão dele ainda, não é o Archeon. E a gente tem que mais bater com alguém do Império. Antes de eu ir pra cima do Carlos Kurzag, vou trazer ele até aqui, até Mordheim. Eu preciso colocar essa galera aqui, ó. Acho que não dá pra upgrade nesses aqui, dá? Até que dá. O que você vai de gradão? Ah, dá, top. Onde é o Archeon? Onde é o Archeon? Onde é o Archeon? Vamos pegar o que deveria ser nosso. Ah, tem que pegar mais um aqui pra preencher o espaço, pode ser um desse aqui. Tizer. Tizer, a gente pode vir aqui atacar o Volcomer. Aqui só faltam essas três cidades do Império aqui, né? Depois até manda o Urzeg pra Capelburg ali, se pá. Eu sou o maior. Mas vamos pegar o Volcomer primeiro, porque aquele exército aqui do lado tá menor. É o capoeiro com essa do Von Hock, se não me engano. Eles são lutadores. Vamos pegar também esses rapazes aqui, né? Porque brigar com o Caldo dá pra... Fazer pouca coisa. Eu vou ter que lutar porque o Sr. Lindário tá pesando na redução automática, né? Senão eu vou perder aqui um... O Ogro. Então vamos lá. Beleza. É que hoje eu não tenho aula, né, velho? Não tá de boa. Vai matar eles! Ahn... Ahn... Tem um aqui que tá meio bosta aqui, velho. Só se... E aí, Freed, boa tarde. Aqui não vou até alcance. Acho melhor lugar mesmo aqui, que eu tenho um melhor ângulo pra atirar, velho. O resto de catapulta não vai ter como acertar. É que hoje eu não tenho aula, aí dá pra começar cedo. Pra minha alegria. Vocês aqui... Chizek, Edgar aqui... Beleza. Vamos lá pra cima. Vou acertar qualquer coisa aí, velho. Menos o Theodore Buckner ali, que senão... Mais é doido. E aí... Eu vou te manter. Não vou acertar. Fizem... Eles terem que você jogou o Warhammer... Ahn... Como assim, velho? Ahn... O cara tá exagerado, né? Eu não sei nem como esquecer que eu jogou o Warhammer. Menos, mostre-nos o inimigo! O fogo está em forma! Vamos lá! Oh meu Deus! O maior do inimigo! Aqui nós vamos! Que porra é essa? Que porra é essa mesmo! Meu Deus! Por causa do som gigante! Bom, uma coisa legal! Esse herói lendário tem uma montagem muito chulosa! Olha ele, um gatinho! Estão passando em grifo! Olha aquele mangral, meu irmão! Peguei o ar que ele está fugindo, esse dele também! Os caras aqui parecem que estão sob tratamento de droga Um dia sem jogar o jogo... Meu deus! Cadê? Cadê o Hammer? É complicado... Mandar uma galera para ajudar ali, que o Goku Marte está batendo em geral Essa galera aí vem aqui... Goku Marte O que Deus pode nos abandonar? O que Deus pode nos abandonar? Está acabando o brilho com o Império de Agenão Só mais duas cidades... Três cidades na verdade Aí você vai brigar com o Tukal, daí é legal Brigar com o Tukal eu gosto Porque... O que é isso? 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 Cuidado aí, bruxo do Wilson Não precisa irmos batendo esse cara não O que é isso? O irmão de Sigma quer ir aqui na balada, hein? Na balada sim Não tem mortal, nem tá. Vamos pegar aqui o jantar. Beleza, a gente pode cercar a Hergly aqui agora. Chão! Le Savage! Aqui a gente pode colocar a vida. Aí a gente vem aqui com o Azog. Pra ajudar a fechar o cerco. Com o Masturba a gente vem pra cá. Porto do latão. Vitória pica, é sério isso? Ah, não volta não. Tem tanta gente morrendo. O Masturba a gente já leu. Do Ruocor também. Semente do Renascimento. Comer uma semente dessa pequena bolsa de couro de qual considerar usuário habilidades regenerativas. Isso daí é bom. Tá usando o que aqui, Dizé? Vamos botar a gente do Renascimento que ela é boa pra caramba, velho. Lamina do Pavor. Esse aqui tem que aumentar os spoilers pós batalhas da resistência física. Ei Meg, boa tarde. Aniversário do meu velho hoje. Você ficou com meu pai? Manda um parabéns pra ele por mim, velho. Eu vou cantar pra ele na live, né? Porque o cara não assiste a live. Estranho. Pode pegar as três que você perdeu. Perdi um Goblins da noite aqui, né? Perdi um Goblins da noite aqui, né? Aqui a gente precisa de Goblins da noite quando a gente pode puxar Orcs aqui. Perdi um Goblins. Eu posso pegar pelo local aqui. Calma aí. Pego pelo local esses Orcs negros. Aí dá pra gente substituir também esses dois aqui. A gente pega mais dois desse. Esse Orcs selvagem... A gente pega esses aqui. Tá lá. Aí esses Orcs já estão conseguindo brigar com o Caos também. Esse aqui tá vindo aí pra ajudar, né? Acho que eu mando ele pra ajudar na real construir os Skamen aqui embaixo. Porque se eu tô com um exército aqui embaixo... Vai ficar difícil. E começou o Sanda. O Samba. Vamos colocar o tempo de recar aqui. É, vai vir um pouquinho de gente cercar o cara que flag aqui, hein? Faremos o possível Talvez defender o Piraculo de Prato seria mais fácil Mas eu vou começar batendo aqui no cara que flag Vamos achar o máximo possível Inclusive esse exército aqui Eu posso começar a trazer pra cá também O senhor Jabiroca Pra mandar defender pra lá Vem pra cá o senhor Jabiroca Pode colocar Cabataz, obrigado pelo falso, bem-vindo E João, boa tarde Leve cedo, né Aqui a gente pode colocar agora Vamos colocar Duas Aranhas Arac-Narok Aqui não tem artilharia Então vamos colocar um Arque Grandão E a gente pode colocar esse daqui A gente põe mais Arque Grandão pra ter Antigrante no exército Pra derrubar os monstros dele E aí tio, boa tarde, tudo bem Como desbloqueio o Mundo de Pérez Mortais Abaixei a Terceira e não consigo jogar Você tem que ter o primeiro jogo, Capataz Tem que ter o jogo 1 e o 2 Na sua Steam Você tem? Então se eu tiver o jogo 1 e o 2 Ele desbloqueia Você tem que ter o jogo 1 e o 3 A grande raiva flui Gente, eu recrutei o ar amanhã, né? Não tô louco, não Cadê o ar amanhã? Ah, ele tá ferido Eu tô ferido Você tá bem? Tá meio pálido? Vixe, rapaz Acho que eu tô, mano Até a de você eu tô, mano Vixe, contrato, se você não for Vou colocar esse daqui Primeiro controle, Zang Daí o Rainbow Six pede uma atualização de 4 horas Aí, bom demais Clássica atualização É no console, é esse aí ou no PC? Agora falta só a Fortaleza de Vorag Provavelmente eles estão aqui com o Nagashizar também Porque tá com o nome de Cripple Peak Provavelmente Tem coisa aí Vem, Matheus, boa tarde Quem falta eu mexer O exército de heróis Quanta coisa, quanta coisa, quanta coisa, quanta coisa Obediense, crescimento Nagenhoff, pode melhorar esse aqui Vou botar ele aqui Coloca mais vida pra mim Pro Ifrit, coloca ataque corpo a corpo Pro Eric, defesa corpo a corpo É, eu também não gosto de jogar FPS no controle não, cara Eu era todos os tiros Vou colocar essa agressão bruta aqui Spizer Que morreu no Excom, triste Nicholas, imortalidade Pegou o level 20 Victor, escorregadio Defesa corpo a corpo Tem que ser essa configuração do meu PC Acho que rola no meu 6 Sei lá, velho No low tudo é possível No low sem sombras Sem efeito Sem partícula Sem jogo Tudo é possível MCX Esse aqui de ataque da distância Investida Aja ponta Armadura Atacor pra corpo Goburin Vou colocar o Goburin no Squig também E o Daniel escorregadio Eu sou o Boss Eu sou o Boss Guarnição aqui Que não tinha Tá até pra montar o exército aqui em cima Quando terminar de montar esse negócio aqui Eu já vou do lado da cidade Vou deixar dois full stack aqui Um pra ter infecta E outro pro pinaco de prata Que aqui é onde eu tenho mais chance de segurar eles Tem muito mais gente pra defender Olha o tanto da guarnição aí E também tem as magias do nosso xamã aqui Eu acho Mas bem que não consegui o negócio de magia Vamos construir então Pera aí Ah, o Rainbow Six não é nem camperar Rainbow Six eu vejo camperar de outra forma Uma coisa que você tá jogando, sei lá COD ou Battlefield E você fica parado num canto Até Battlefield eu até entendo também Porque Battlefield você tem que defender alguns pontos Battlefield você tem aqueles pontos Que tem que defender os pontos de spawn Pra você ganhar pontos pro seu time Senão você tem que fazer respawn Então é defesa de ponta É tática, tá ligado? Rainbow Six também É proteger a bomba Proteger o refém Não tem como você ficar correndo como um louco Obviamente tem gente que joga assim Normalmente campeonatos Eu sei o que poderia me impedir Eu sei o que poderia me impedir Mas que eu tenho que ir Se inscrever Desde o Incredico Eu tenho que ir Vão subir em direção ao Calder Aqui embaixo não é problema Pra ficar Tem a Tileia viva aqui ainda Mas Tem uma treta muito pior Lá em cima E aqui Obrigado sem cidade Vai se matar em uma cidade minha Pra evitar que ele consiga Pegar a cidade de volta Vamos já subir pra cá Eles gatinhos já subirem de level Tá corpo a corpo O que que falta? Tem muito exército, meu Deus Tem esse herói aqui Que eu to mandando pra Ia ter que apagar o povo lá em cima O próximo montão eu vou soltar o Wagenkiss leve E é isso ai Ah, eu adorava jogar de caveira, cara Não tem satisfação melhor jogando de Rainbow Six Se você jogando de caveira, porque pô A personagem brasileiro é extremamente foda, né A caveira, muito foda o design dela E também O negócio de interrogar Que ela fazia, não sei como é que tá agora, mas Que ela dava, matava os caras na facada Interrogando o maluco, e ela Aponta onde tá esse filho da puta Aí todo mundo aparece no mapa É muito bom Beleza, a Moraph gosta de mim Beleza, a Moraph gosta de mim O Fuse é o cara que jogava as bombinhas da parede É legal jogar com ele também Cara, o Spetnaz inteiro é maravilhoso Fuse, Capca, Tachanka Quem que era o outro de ataque do Spetnaz Que eu não lembro Vou ter que defender de novo O Castelo Valhau Que ele aparentemente Se tem gente pra defender não, hein 16 carinha ali, ó Aí vou tentar Vamo lá Eu tenho o canhão aqui à vontade Só tenho a unidade de lixo Ah, o Glass Nossa, o Glass é maravilhoso, velho Nossa Mano, esse Spetnaz inteiro é incrível, velho Ok, ok, ok Mesma tática Segura a ponte aí, né Sucesso Arqueirinhos aqui Aí deixo aqui uns dois Arcos Selvagens Eu vou deixar uns três, na verdade Uns três Arcos Selvagens Vou deixar dois do lado aqui Pra caso alguém decida vir por aqui, ó Mas eu vou deixar um só Se devia vir mais alguém pra cá E outro pego pra cá Outra unidade Vou deixar ela, tipo, aqui no meio, ó Ah, mas demora pra caramba Comprar Operador Sem Passos E eu joguei já, né Isso é 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 isso V общем É isso É isso Pra qualou? Mais um generário que vai ficar parado aí, Alberic? Os generais gostam de ficar parado nesse mapa, então talvez foi do outro lado e agora perde a parada aqui Quem é esse cara aqui? Philip Meyer Fire! Nossa, erraram tudo, gente Tá de brincadeira? Você se sente, Império, usando seus planhóis contra você mesmo Vou atirar nesse passarinho aqui, velho Passarinho voando aqui, eu vou atirar nele Tem uma bateria de foguetes lá no fundo ali, ó Vou tentar acertar ela Não me deixe! Não me deixe! Não me deixe! Não desce! Tá, já morreu ali, bateria de foguetes deles, agora é só tirar nos 400 arqueiros que tem ali. Tá vindo alguém motivado aqui, quem que é? O Dirk Hus, vai Dirk Hus, sozinho, você consegue cara. SIGNAR demanda sangue! Ele vai pagar! Caraca, o cara voou muito longe ali. A morte ao inimigo! Uta tudo! Não dá dois atirando nele, dois, dois, dois. Ah, que pobre! Esse jogo aí que é muito quick time event no meio das pedicinas, sei lá mano. Acho que o que eu joguei que tem esse aí que eu me dei bem foi God of War. Vem os quick time event na hora do boss lá, mas esses aí do Detroit, Heavy Rain, é do nada velho. Vem as quick times, caralho fodeu! Se eu deveria passar a Chloe e todo mundo ai, ah não, isso aqui é demais. Ah, o cara, velho. Quer que eu passe a água gasosa. Espere, você tem certeza que quer continuar? Não vai atrás não gente, vocês tão maluco. Tá maluco? Muito bom que a torre ganha a batalha pra vocês aqui. É lindo. É lindo! É lindo! É lindo! É um mapa muito difícil de invadir pela ponta isso aqui, velho. Acordou a obra aqui, foi só apesar de umas flechas só. Morreu. As partulas são famosas que awesiaram! Não sãoBC, Agatha! Vão favourite, rap concernosa! Foi apenas para nós, velho. Que alegrogam. Caraca vou Barriga fois. Agora é tirando o máximo possível ali, fica quanto certo se ta tudo em marcha né, vai morrer todo mundo de qualquer jeito Olha o massacre essa ponte aqui, a gente nem precisa sair, da pra você invadir pela lateral aqui também, se ele dá todo esse caminho por aqui por essa água E você vem aqui ó, ai você só vai tomar tiro dessa torre aqui da direita, é o caminho mais fácil Logs zancanhão, super stong, se ta aqui é pausar né Olha lá, os 2 tech que o império tinha foi de base A gente finaliza o belgar nesse turno agora Comecei a assistir esses jogos de escolha falando, não vou derramar uma laga, mas no final só tem o rio das minhas costas Acho que o único que eu fiquei assim foi o The Walking Dead mesmo, a Season 1 A Season 1 do The Walking Dead é maravilhosa cara, como jogo de escolha né Depois é meio merda, porque essas coisas não importam muito Na Season 2, 3, lá da Clementine Então, você já ouviu de Wurzak's poderes mortais, Escher? Ah, o nariz ta coçando Acabou cansou de brincar em Norsk e eu vim encher o saco Ah, Shadow of War é uma bosta Ah, Shadow of War é uma bosta Ah, Shadow of War é uma bosta Sou obrigado a voltar a falar isso aqui Mas enfim, Shadow of War é uma bosta Aquele epilogo estraga o jogo inteiro Ele vai ter um ataque É um ataque E aí 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 Vitória pírica, mas ele contrai esse exército, é sério? Eu não vou lutar, velho Tá, agora a gente pega aqui o que a gente perdeu No caso, pode tirar esse cara aqui Pode deixar o lado de um tinhoso aí, de boa Vamos pegar aqui uns orcs grandão Tá aí Aí o Dizer pode vir pra cá É que não vai dar pra ir repondo, então vai acampando É hoje, a gente vem vindo pra cá agora Fortaleza de Vorag O cara aqui é azul, pode melhorar esse aqui agora Se bem que ali tem a casa dos xamãs né, tava confundindo com a causa do símbolo Mas tem sim, é esse aqui Quanto mais eu for subindo o level aqui, mais magia vai ganhar o herói mago da guarnição Seria bom conseguir isso aqui pra ganhar orcs negros na guarnição Tem que, 18? Tem que ser alguma coisa que dê 2 de guarnição Aranha Aractarok, Montesquigs Um gigante e outro gol de pedra, que é bom Uma guarnição Uma guarnição Filho da mãe, respeita o meu jogo O último que falou aí saiu do canal, hein Cara, o Shadow of War é um jogo muito divertido O problema do Shadow of War é o epílogo Porque tudo que você aprende fazendo o jogo Que é fortificar sua base, fortificar seus generais Ir atrás dos melhores caras E vai lá e melhora a torre, melhora a muralha Melhora a defesa, melhora não sei o que Aí chega no epílogo, nada disso importa Porque os caras vão pular todas as suas muralhas Porque é script Eles vão ignorar tudo e pular pro terceiro nível do nada Eles nem destruíram o primeiro nível de defesa e já estão no terceiro Então é uma merda, velho E a arena é um lixo Ela não funciona Eu tinha literalmente um senhor arqueiro Na arena do Shadow of War Que o cara, o tempo inteiro Ele tinha seguidores lá Ele tinha tipo 5 orcas que andavam com ele Na arena Aí o tempo inteiro que os 5 heróis Os 5 carinhas dele estavam lá batendo no cara Ele ficava olhando e falava assim Nossa, olha que coisa Meus seguidores morrendo na minha frente E ele não atirou uma flecha A arena inteira A galera tá de problema aí, quem assistiu, velho? É uma coisa assim, inacreditável, velho Beleza, vai ligar essa morto É, então não Sabe aquela muralha que você colocou espinho Colocou barril de... Bagulho de óleo pra queimar quem tiver tentando invadir? Nada disso importa, porque eles vão ignorar tudo No jogo de defesa isso é a pior coisa Tipo você jogar um tower defense Imagina você jogar um tower defense Você construir um caminho Que vai demorar, sei lá 5 minutos pros bichos atravessarem o mapa Aí do nada o jogo fala assim Agora só vai ter bicho que vai ignorar Todos esses caminhos que você fez E vai pular por cima É basicamente isso, velho Tô desacreditado que teve gente que vai fazer recuperação em artes Ah, não fique não, velho Não é impossível A gente acendeu a luz, peraí Pronto Tá, nosso exército de heróis É, talvez até dê pra bater aqui Pra bater no Boris seguido É arriscado, porém acho que dá Mesmo porque esse exército aqui tá muito fraco primeiro Certo A gente acaba que tem que pular off aqui Não vou resolver em automático Eu sei que vai ter herói que vai perder a vida inteira Aqui eu conheço esse jogo É meio complicado É meio complicado É meio complicado Gostar A gente anda O que é isso? Nite Goblin Warboss! Nite Goblin Warboss! O que agora? Vamos fazer isso! Nite Goblin Warboss! Nite Goblin Warboss! Veja eles! O maior brilhante do fogo! Os fortes, velho! Eles tomam bastante leite aí. Eles lutam! Eu vou! Os! Esse é o lugar? Eu sou o boss! Veja eles e nos matem! Veja eles e nos matem! Para a guerra! O maior brilhante do fogo! Ah, sim, tudo bem! Sim, sim! Quando você for jogar Shadow of War e Shadow... Shadow of Mores, você tem que esquecer a história de Seres Anéis. Não dá pra... Não botar os dois lado a lado, né? Tem que esquecer que o Witch King é um cara foda. Muito foda. E que apanha pra um personagem... C que nem existe na merda do jogo. O que é isso? 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 Foda-se! Jejeitos! Eu sou o poder! Eu tô mudando! Estou correndo! Estraga elas! Estraga elas! Estraga elas! Sem misericórdia! Sem prisioneiros! Né, gobo Warboss! Estigando-os a causar dor incessante. Afetos aliados ao alcance, bom! Velocidade... Armadura... Força da arma... Armadura... Ah, já level up! Mais uma hora acaba! Tô faltando alguém aqui ainda... João Frango... Armadura... Deixa eu ver qual... Esse aqui é o mapa customizado... Porque tem uns mapas que quiser que é legal de defender... Essa aqui não é... Vitória acirrada eu perco um monte de gente... Então vamos lá... Os caras tem matadores... Por que os caras tem matadores? Vamos! Eu te quis, eu te quis... Certo! Chegaram mais reforços Vou pegar os cara de explosivo aqui E o canhão também, de preferência Estou prontos para a guerra Acho tão bonitinho essas escalações de guerras que se levam Tão bonitinho do Império Já estou incomodando essa galera aqui Eu vou matar eles Eu vou matar algo Está! Stab! 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 Já veio a todos os matadores aqui Eu gosto que essa aranha aqui de montaria é considerada grande, velho Mas um orc negro que é muito maior que essa aranha não é considerado grande Vou ter que mandar a galera seguir uns arqueiros deles aqui pra esse cara machucando Machucando real, velho, nossa O Boris está no rosto dele, é perigoso Eu sou o maluco! O Boss na marcha! Eu sou o Boss! Alta-me! Faltar em suas vidas! Eu tenho um rosto em meu arco! Eu vou atingir contra eles Pobre Boss Muita os heróis! Eu sou o Boss! O Boss! O Boss! O Boss! O Boss! Estou em sua casa! Estou em sua casa! Estou em sua casa! Ha ha! Mostra-lhe! É hora de se derrubar! Vem para cá! Estou em sua casa! Estou em sua casa! O que é que está se derrubando? A espalha é a guerra! Eu sou o Boss! A espalha é a guerra! Estou em sua casa! Fale aqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sabe aí? Eu faço ele! Está saindo sem que você vai brigar com essa guerra só não! Ah, meu Deus do céu! Sai daqui também! Está saindo! Tá saindo! Oi, meu Deus do céu! P contaminado! Desculpe! Tá difícil bater no Boris aqui, velho. Boris! Sai você! Sai você! Bota aquele garoto! Pega-a! Bota-a! Bota-a! Pronto! Pega-a! 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 Eu vou! Pega-a! Pega-a! Seu e-a! Pega-a! Em que o... Pega-a! Pega-a! Pronto para a guerra! Que que tu queres? Vou fazer isso! Sim, vou fazer isso! Grosso! Grosso! Pronto! Vai fazer um bóris! Grosso! Vem se pegasse! Vem, seu urso! Grosso! Tá lá, caralho! Conte! 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 Nós temos um grupo de matadores aqui ainda, que é na bala, vai ter que ir lá atrás. Só esses, né? E Arthur, boa tarde, Luiz brigando pelo follow. Vem então, Herc, deixe-me acabar com você! Acho que não perdemos ninguém, velho. Beleza, aqui a gente pode ocupar para repor. A gente pode tirar isso daqui. E vamos lá de mais level up, né? Boa noite, Goblins! A gente coloca aqui agora... Depende corpo a corpo, já que eu estou vulnerável em montaria. Hora de liderança. Vida. Investida. Vida. 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 Ataque corpo a corpo. Força da arma. Último ponto do Matheus, pode colocar aqui. MCX. Ataque corpo a corpo. Andrei. Vida. João. João. Vida. João. Vida. Júnior. Comito igual a defesa corpo a corpo. E agora foi todo mundo aqui, né? Melhores unidades de orcs na tua opinião? Se for um de fantaria, orcs negros. Se for um de grande, aranha aracnarok. Agora custo benefício, conta infantaria e eu vou de orcs selvagens. Orcs selvagens é barato e a unidade é maravilhosa. Level 3 eu ponho aquele marco ali. Staurox, pode subir aqui. O rubro... Após o turno eu vou atacar ali, Caracasgal, para a gente pegar aquelas joias. Dá para começar montando exército aqui nessa cidade aqui, né? Aqui é Carcadrin. Hummm... Mas dá para pegar uns orcs grandão já. Então vou puxar aqui um... É... Vou puxar aqui um orc warboss. Deixa eu ver qual que eu tenho que nomear aqui. Eu sei que tem alguns disponíveis ainda aqui para nomear. Espera aí... Só conclui esse negócio aqui de... Que não é, eu pedi no herói. Esse daqui... Esse daqui... Tem cinco nomes aqui. O senhor já virou o que eu nomeei. Boing o Inderrotável. Ok, vai ser esse aí então. Boing o Inderrotável. Vou pegar esse tático aqui. Gorfag o Xamã. Ele não é um Xamã. Irônico, né? O cara se chama de O Xamã e não é um Xamã. Obediência mais tempo em seu local. Pode colocar esse daqui, aqui, mortalidade. Vou colocar o Boing. O Xamã. Vou colocar aqui em cima. O que eu gostei. Inderrotável. Então, a magia dele é dar uma achadada nos outros, né? Aí para ele eu vou colocar aqui um zord grandão. Por enquanto, que é o que a gente tem para usar. Os imortais com ele. Acho que pega os imortais aí mesmo. Tem a bandeira que deixa os imortais mesmo? Não sei se eu já peguei ela. Se eu não peguei ela, eu fui nerfado pelo jogo, hein? Que eu tinha olhado a outra vez e não tinha pegado. É, amigos, acho que não pegamos a bandeira dos imortais. Que realmente deixa eles imortais agora. Triste. Fui nerfado. Pede para nerfar, noob. Acontece. Lameira da esgrimista. Esse tem esse global. Vou colocar esse aqui para bufar a cavalaria. Aí a gente pode pegar aqui... Só dá para pegar a cavalaria normal, aí é zoado, hein? Bom. Essa é a opção de pegar pelo global, né? Essa catapoda demora muito, então vou de lançar pedras mesmo. E aqui a gente coloca uns trol de pedra. Isso vai dar tempo, né? Mas vamos tentar aí. Vamos pegar uns dois orcs grandão desse aqui também, aí eu encerro... Não, na verdade não. Vou chegar desse aqui. Aí eu encerro com... Um orc negros do exército. Eu vou bufar ele o máximo possível de combate, porque ele vai ficar brigando na linha de frente. Só vou bufar aqui os rapazes, né? Padrão. Armadura, duro de acertar. Beleza. Macha aí o urso aqui. Vai ficar rápido. Sei lá para onde você vai, vai para qualquer lugar aí. Tá, falta só esses dois do Império aqui para eu ter pais, né? Aí adeus Império, para sempre. Um grande e poderoso, Warp-Boss. Aqui pode tirar esse negócio de Hercig, esse aqui na real. Vou dar guarnição e põe aqui Crescimento e Ordem Pública. E o restante dos meus heróis aqui. E pra cá eu vou começar a incomodar o Caos, velho. Muito bom You're the boss Archu Let's get stabby Oh, he's the biggest What do you want? Oh, he's the biggest Morath não cansa de fazer amizade comigo Morath Sai fora filha, saia do outro lado do mundo Você nem deveria saber que eu existo O chato do Eduard ficar vivo ali e dos senhores lendários do império é que ele recruta igual a Horda, então vai montar um full stack mesmo sem cidade E vamos aqui agora pro caos né velho Um exército Esse aqui tem um Gramunhão nele, o do Detamar Vou acercar só com um mesmo Esse daqui vai muita coisa pra ficar vendo de Exército Causa Ué, achei que tava todo mundo vindo pra direita e decidido ir pra esquerda agora Vamos ver Ok Obsessão Tem que levar esses piratas passando do caos, esse cara tem muito exército Não precisa fazer nada, que esse evento aí não tem nenhuma penalidade Eu tenho meus poderes mistérios Tudo bem, eu vou Eu tenho visto o futuro Eu tenho visto o futuro Fale para a guerra, comece a guerra Eu vou ver que tem um exército do sumo safador ali em cima, mas eu vou ignorar ele e vou aqui para a fortaleza Agora pica, nice Nem brilhou tudo isso ali de orca, brilhou só o goblins que eu perdi, mas tudo bem O goblins que eu perdi, mas tudo bem Hummm Guarnição ali, a gente já volta ali para cima Coloca a liderança Eu vou dar um E para a Eringrad, logo menos Aprocimentos nos preocupa com o caos Com o caos É só torcer para os piratas e ir lá em cima deles mesmo agora Porque tem muito pirata Nós vamos lutar, sim? Achei 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 Essa é a minha terra Nossa, eu to tomando atenção aqui Caraca, um turno de cerco Assim, eu adoro lutar na defensiva Vou tentar esperar esse turno Mas se eles não atacarem eu volto o save e luto uma nossa Eu quero lutar na defensiva É bom demais Eu duvido muito que eu consiga resolver essa batalha sem perder um herói A meta da campanha é bater no caos até o momento Turno 96 ainda Ainda não liberou os orcos negros, precisa de mais um turno A guerra A guerra A guerra A guerra Prontos para empolgar Taurox, vão subindo também A guerra A guerra A gente não alcança da Arábia ainda ai? Aí é Fado A guerra O lugar está quase pronto para você subir lá, Sr. Jabiroca Mais, boss, não é? E você pode ir para cá Tente, líder Pegue a chance Sim, eu vou Essa é minha terra Não provavelmente Pode ir para cá também Amanhã já mexi Crescimento e ordem pública Vamos de humanidade de orcs negros Os fortão Ok Eu sou o melhor A guerra Você não Tem alguém que subiu de level que eu não vi Tem alguém que subiu de level que eu não vi Tem alguém que subiu de level e eu passei ali embaixo É aqui Agora vamos ver se o caso ataca ou se eu vou ter que Voltar ao save e lutar manual Porque a graça é de lutar defensiva Morrer por atrição É zoado Não É é muito difícil de morrer né velho é raro as campanhas que alguém vai lá e pega o poço da pedra negra sempre pega o cara que zifra que ele pegou ali se é que ele pega, as vezes ele nem vai pra lá beleza, eles atacaram, aí sim aí que é legal, agora a gente vai lá defender o melhor possível aqui então bora lá velho sem muitas expectativas que a gente vai ganhar mas eu acho que a gente machuca muito eles tá, pegar mais um vidro de magia aqui volta todo mundo aqui só pra organizar tá, a gente tem o que vindo aqui Plaguebearers de Nurgle, Guerreiros do Caldo de Slanesh Escolhidos de Slanesh e aqui os Guerreiros do Caldo de Tzente tá, então os Arqueiros aqui vai ser inútil porque ali só tem Torre de Cerco então vem todo mundo pra casa dos Arqueiros as catapultas pode ficar aqui no meio precisa acertar a galera que tá vindo aqui no nesse meio aqui né e esses outros Arqueiros e esses outros Arqueiros aqui na real é até melhor pra vocês ficar aqui que vocês estão tentando de veneno né aí vocês a gente pode colocar tá talvez até dê pra colocar aqui porque eles tem outro portão aqui e tem umas fatalitas soltas ali o Blurgar, nosso gigante louco aqui da flatulência colocar aqui o portão pra defender né é, os Goblins tem esse sound effects loucass aí o Blurgar Guerreiros do Caldo Guerreiros do Caldo de Slanesh Guerreiros do Caldo de Tzente é, tá dificil ir batendo essa galera aqui velho vou deixar um Goblin da Montanha aqui no portão pra caso consiga quebrar vou deixar o General aqui o Maguinho eu só tenho enfagado nas costas vou deixar ele aqui embaixo o Javaleiro pode ficar aqui os Trolls eu vou deixar do outro lado ali mesmo o portão, o gigante coelho do outro aí, dos Orques selvagens a gente pode colocar aqui a gente pode colocar aqui o Chef é um Goblin aqui Goblins da Noite Fanaticos não vai dar pra usar a Bola de Ferro de vocês né eu até pensando se seria melhor defendendo os Gargalo aqui atrás eu deveria defender tão espalhado assim se eu defender esse aqui daria pra usar as Bola de Ferro dos Goblins tranquilamente mas não vai caber todo o meu exército aqui né esse que é o problema que eu acho que na muralha a gente apanha e apanha feio eu vou estar defendendo a muralha mesmo vai vou deixar vocês aqui Goblins da Montanha vou deixar dois aqui aí esse outro eu vou deixar aqui no portão também caso precise Orques Grandão eu tenho três, vou deixar um aqui aqui eu vou deixar dois desse Grandão aqui Orques Grandão Sovagem e dois aqui tá aí falta quem esse Grandão normal né o Grandão normal talvez deixar um perto do portão porque ele é antigrande e aqui como tem mais dois desse lado aqui ele só tem três eu vou deixar ele aqui também velho vamo lá a meta é derrubar a massa de tudo impossível velho então vamo mirar aqui na não dá pra mirar nenhuma ainda tô duvido muito que a gente vai conseguir derrubar aqui tem que derrubar eles tem que derrubar eles opa deu pra mim um inferno lá no fundo tá aqui todo mundo mira na torre que tem aqui os coelhos dos Lanash vamos ver se a gente consegue derrubar um pelo menos eu acho que aqui do não é eu acho que vamo que vamo com da vamo 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 Vai dar pra derrubar mesmo, tá de boa Já estamos acertando a galera aí das cavalarias deles Lá vem os coisos do Lanesh aqui, essas coisas bonitas Sim, boss! Sim, boss! Vai pra cá, os coisos do Lanesh aqui, outros Melhor que esses goblin aqui dos suíços não é assim para atrapalhar eles um pouquinho Olha a gente, meus amigos Sem sucesso ainda de derrubar o canto dos infernos dele lá atrás Mas fazendo o possível para isso Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos rápido! Nós somos goblinos! Vamos rápido! Um grande! Um grande! Um grande! Eu aceito menos que isso no terceiro jogo Segura os portões do outro lado Vou jogar um buff aqui na galera que está brigando Não esquece, dá para melhor ficar nos infernos deles não Até que estamos ganhando na muralha Tudo bem que tem mais 50 exércitos chegando, mas por enquanto a gente está ganhando na muralha Os portões aqui ninguém está nem batendo Vou até mandar os grandão para ajudar ali em cima Melhor O cara que arrebentou aqui no meio, imagina Cara, esse cara deu muito dano aqui Vou deixar o Bogler aí de boa É, tem um mago ali no fogo O que aconteceu? O Carlos está atacando a gente Vamos cercar aqui os guerreiros do Carlos de Arma Grande Ele está em modo guarda, você está doendo ruim A batalha caótica, a intenção é essa mesmo? Agora eu estou comprando os guerreiros do Carlos de Arma Grande Vamos matar eles Vamos matar eles Vamos matar eles Isso é isso Está o maior carro das muralhas, de fato Vamos matar ele Ah, é o peido do Bogler Vai estar atirando em Bogler Não, o soldado é só atirando do Delance na real Sei lá o que está acontecendo também Alguma coisa deu muito dano aqui nessa parte A flatulência do Bulgler é sinistra Quem podemos estirar com o Pernambuco? Eu preciso trazer uma infantaria aqui porque eu estou... Olha os caras voltando aqui atrás Estratégia mais baixa Poder ser um grupo de grandão aqui Trabalhadores para a batalha Isso morre O Borg Borg Voltou uma galera aqui Eu estou ouvindo as flatulências do Bulgler ali Vamos fazer isso! Carrega! Borg Abre oieht Abre o vape Abre o vape Rá para nós Preciso? Volvimos! O Abape o vendedor Vem beco Abre o vendedor Abre o vape Abre o vendedor Abre o vendedor Está na mão Abre o vendedor Abre o vendedor O Vendedor O titanou Apesar de escorrer ou soltar os canos do inferno lá atrás agora Vou deixar todo mundo, menos o javaleiro aqui E o troll A perseguir Vamos lá pegar o cano do inferno Esse cano do inferno é foda Zig-zague've zag Zig-zag He não ta minando em mim não É, eu não vou alcançar ele antes de morrer Ah, rápido! Ah, beleza, top Puxado, mas deu pra defender Dois stacks De 15 Tá atrapalhado, tá ligado Eu não entendi o que aconteceu aqui no portão Uma hora do nada morreu um monstro Meus golpes da montanha, mas enfim Eu não entendi o que aconteceu aqui no portão Eu não entendi o que aconteceu aqui no portão